O racismo hoje em dia é um dos temas mais debatidos, principalmente no meio televisivo, em telejornais e programas de auditório, como todos podem notar no dia a dia. Porém, muitas pessoas, inclusive vários programas renomados da televisão aberta, muitas vezes se perdem na utilização desses termos. Racismo, preconceito, discriminação e injúria racial. E você, sabe quando utilizar um termo ou outro? Se não sabe, me acompanha nesse vídeo que eu vou explicar tudo pra você. Quando utilizar um termo ou outro? Quando eu uso a expressão racismo? Quando eu uso a expressão injúria racial? Quando eu uso a expressão preconceito, discriminação? Preconceito, como a própria palavra sugere, vem de um pré-conceito, ou seja, um conceito que vem antes. Nada mais é que um pré-julgamento, opinião ou pensamento sobre determinada pessoa ou grupo social sem uma análise, sem a construção do conhecimento, sem conhecer aquele grupo ou pessoa, eu já traço uma opinião sobre ela. Esse pré-julgamento vai ter como base ou características físicas, biológicas, ou até mesmo aspectos ligados a estilo de vida. Pode ser com referência à religião, orientação sexual, gênero, raça, cor de pele, etnia, ideologia, modo de pensar. Ou seja, pode ser com base em diversas individualidades que todos nós temos enquanto seres humanos. Eu trago aqui como exemplo algumas brincadeiras que nem deveriam ser feitas, mas que são utilizadas aí no dia a dia por várias pessoas e já devem ter sido utilizadas por vocês também, como toda loira é burra, todo baiano é preguiçoso, todo negro é ladrão. O preconceito, desde o surgimento do atual ordenamento jurídico brasileiro, é repudiado e visto como crime. A Constituição Federal, já no preâmbulo, traz o seguinte texto. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a segurar o exercício dos direitos individuais, sociais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Ainda temos o inciso terceiro, inciso quarto, constituem como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem-estar de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Depois da Constituição, nós tivemos mais duas importantes leis que foram aprovadas e tratam sobre o preconceito. A Lei nº 9.459, de 1997 e a Lei nº 7.716, de 1989. O teor das duas leis completo está aqui na descrição do vídeo, no link, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois. A discriminação é a segregação, a distinção, o tratamento diferenciado e a negação de direitos de indivíduos por aspectos físicos e também aspectos ligados a estilo de vida, a etnia, a religião, a orientação sexual, os mesmos motivos que eu citei anteriormente no preconceito. Aqui tem uma série de exemplos que podem ser citados, que são noticiados aí todo dia na internet e na TV. Eu trago como exemplo um caso que está sendo muito comentado agora, que é a cobrança diferenciada de entradas em bares e casas noturnas para homens e para mulheres. Este é um típico caso de discriminação com base no gênero da pessoa. A discriminação, como vocês podem notar, é a ação. Eu tenho um preconceito referente a alguma pessoa e a partir desse preconceito eu tomo uma ação, eu restrinjo algum direito dela, eu trago um tratamento diferenciado a ela. Preconceito e discriminação, por serem termos que andam juntos, lado a lado, eles têm o mesmo tratamento legal que eu já tratei anteriormente. Racismo. Aqui eu vou abrir um parênteses para vocês e antes de falar sobre racismo, eu vou trazer a definição de duas expressões que são importantes para entender esse conceito, que são raça e etnia. Raça é considerada como grupo de indivíduos que tem determinadas características físicas e biológicas marcantes dentro daquele grupo e são passadas geração por geração. Temos como exemplo aqui a raça negra e a raça branca. Etnia é um determinado grupo que compartilha da mesma língua, origem, costume, hábito, cultura, comportamento ou religião. E esses hábitos, esse estilo de vida é passado também geração e pós-geração. Aqui eu trago como exemplo a etnia indígena. Por que eu trouxe esses dois conceitos de início? Porque o racismo é a teoria, a crença de que existem diferentes raças e etnias dentro da sociedade e que umas são superiores a outras. Essa teoria de supremacia de raças e etnias foi criada para justificar um sistema de poder e hierarquia dentro da sociedade. No Brasil, por exemplo, no século XVI, essa supremacia de raças foi criada como justificativa para escravizar os negros. Ou seja, poderia escravizar porque não era uma pessoa como qualquer outra. Era uma raça inferior à raça que estava escravizando. A caracterização de racismo como crime foi trazida pelo artigo 5º da Constituição, inciso 42. E é uma das citações mais faladas sobre o racismo, onde diz que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Se uma pessoa for presa por racismo, não tem como ela pagar um valor ao Estado para que ele solte. Por isso fala-se em crime inafiançável. E fala-se em crime imprescritível porque por mais que um crime de racismo tenha sido cometido há 5 anos atrás e a decisão dele sai só daqui a 20 anos, ele vai continuar sendo crime. A pena dele não vai prescrever e a pessoa que cometeu o crime de racismo vai ter sim que ser penalizada, não importa quando for, se for hoje ou daqui a 20, 30 anos. Aqui tem uma diferenciação do racismo quanto ideologia e do racismo quanto crime. O racismo quanto ideologia foi o que eu tratei um pouquinho antes daqui de eu falar sobre o crime de racismo, que é essa teoria, essa crença de que existem várias raças e etnias e umas são superiores às outras. Já o racismo enquanto crime tem um detalhe aí bem importante. Ele vai ocorrer toda vez que houver uma negação de direito à pessoa com base em preconceito e discriminação na raça ou na etnia desse indivíduo. Ou seja, o racismo está ligado à negação de algum direito que lhe é garantido por lei. Eu estou falando sobre isso porque agora eu vou tratar sobre injúria racial e vocês vão entender a diferença. A injúria racial, conforme o próprio texto legal de Fimi, consiste em ofender a honra de alguém valendo-se de elementos referentes à raça, etnia, religião, origem e cor da pessoa. Vocês podem notar que a lei destacou três elementos já presentes dentro do conceito de raça e do conceito de etnia, sendo eles a cor, que está dentro da raça, e a religião e a origem, que está dentro da etnia. Eu acredito que o legislador destacou esses três elementos dentro da tipicidade do crime porque são os três tipos de racismo mais vividos hoje no Brasil. Um exemplo que todo mundo deve lembrar aí de injúria racial que aconteceu, que reverberou pela mídia, foi quando naquele jogo do Grêmio o goleiro foi xingado por toda a torcida de macaco. Esse é um típico caso de injúria racial. Então, resumindo, a injúria racial vai ocorrer toda vez que eu injuriar, que eu insultar, que eu xingar alguém com base na sua etnia ou na sua raça. Então, ele não está ligado à negação do direito, mas é sim uma falta de respeito com a pessoa, um xingamento com a pessoa com base, como eu já falei, na raça ou na etnia. Então, escurecendo as coisas. Primeiro lugar, preconceito. Preconceito é um pré-julgamento sobre uma pessoa ou determinado grupo da sociedade com base em características físicas ou a estilo de vida. Toda vez que esse pensamento, esse pré-julgamento, essa opinião que eu tenho referente a alguma pessoa ou grupo social partir para a ação, partir para a exclusão, segregação, tratamento diferenciado dessas pessoas ou grupos, eu vou ter a discriminação. Ou seja, a discriminação é a ação e o preconceito está mais no campo do imaginário, do pensamento, da opinião, do pré-julgamento. Se este pré-julgamento da pessoa que gerou a discriminação, ou seja, o tratamento diferenciado a ela, a negação de direito a ela dentro da sociedade, for com base na raça, aspectos físicos que a pessoa carrega consigo geração pós-geração, ou a etnia, que é a carga cultural que a pessoa carrega consigo geração pós-geração, eu vou estar falando do crime de racismo. Lembrando que o racismo está diretamente ligado à negação de direitos. Já a injúria racial, ela vai acontecer toda vez que eu xingar uma pessoa devido a características físicas ou ainda a etnia da pessoa. Ela não está ligada à restrição, à negação de direitos, porque aí eu vou estar falando de racismo e não de injúria racial. A injúria racial é uma falta de educação, uma falta de respeito, é um xingamento com a pessoa. E aqui, pessoal, eu trago uma curiosidade para vocês. No vídeo anterior, eu tratei sobre racismo reverso e por que ele não existe. Conforme essas definições que eu trouxe hoje, com injúria racial é diferente. A injúria racial existe sim contra brancos. Quando você xinga alguém com um estuazedo, branquelo, você pode incorrer sim no crime de injúria racial. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Inscreva-se no meu canal, curta minha fanpage e não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos e levar essa discussão para fora da internet. Valeu, galera. Até semana que vem.